Vem pro João Neto e Federico 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 Oi galera, venham pro João Neto e Federico Vai amar pra você saber Vai largar pra você sofrer Paga uma caixa pra eu beber Depois eu falo com você Deixa eu com meu radinho ligado Respeitar o meu estado O volume tá no 4 e a sofrência Tá no valor Tô curando machucado Com álcool Deixa eu com meu radinho ligado Respeitar o meu estado O coração tá apanhando E os mortão só tá tocando Os autos palanço Achando Pra ninguém ouvir que meu peito tá chorando Ai 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 Os modão só tá tocando Pra ninguém ouvir que meu peito tá chorando Ai 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 Os modão só tá tocando Pra ninguém ouvir que meu peito tá chorando Levanta a mão ai quem tá solteiro na balada Hoje é dia de não valer nada Quem vai amanhecer a garrafa numa garrafa Hoje é dia de não valer nada Levanta a mão ai quem tá solteiro na balada Hoje é dia de não valer nada Quem vai amanhecer a garrafa numa garrafa Hoje é dia de não valer nada